Música 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 Ava porto-pô, xa-niga-te, xa-xi-kia Ai, lástima, ai, lástima, que eu sou no cura Para tu paura, na-ra Aça-ma-tô, senti-ri, coa-i, cara Aça-ma-tô, senti-ri, coa-i, cara Aça-ma-tô, senti-ri, coa-i, cara A ver na guanda, aqui nira nara E a catrini xucuntate Catuxcara, anticupa vestido rapid A ver na guanda, aqui nira nara E a catrini xucuntate Catuxcara, anticupa vestido rapid Muzica 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 A ver na guanda, aqui nira nara E a catrini xucuntate Catuxcara, anticupa vestido rapid A ver na guanda, aqui nira nara E a catrini xucuntate Catuxcara, anticupa vestido rapid Muzica 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 Fui Muzica 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 Amém.